No estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Paraty anuncia a abertura de dois novos concursos públicos, com o objetivo de preencher 324 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A prova objetiva está prevista para os dias 20 de outubro de 2024 e 24 de novembro de 2024, de acordo com o cargo pretendido. O conteúdo programático terá língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos.